E aí galera, beleza? Olha só que esquimassa Do meu brother aqui, viu? Cardoso Então vou pegar um frete, né? Show de bola, viu? Mas tudo beleza com vocês, galera? Estou em Curitiba Vou pegar um frete aqui Isso aqui mesmo Eu vou pegar um frete aqui Olha, não é para não que o cachorrinho que está brincando um bocado aqui Eu vou pegar um frete aqui Olha só que esquimassa Eu vou pegar um frete aqui Galera, esse foi mal Deixa eu consertar o erro aqui Eu já abasteci, galera, então é o seguinte Só para dormir mesmo Eu vou pegar um frete aqui Eu vou pegar um frete aqui Eu vou pegar um frete aqui Opa, desculpa aí Vamos lá Vamos lá Olha só que esquim show Eu vou pegar um frete aqui 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 É galera, eu estava reparando uma coisa Quando eu estava jogando Jogando aqui, é lógico E colocava em especial uma carga Qual no caso essa aqui Baú, né? Baú três eixos O que acontecia? Os botes também ficavam com essa mesma carga O que acontecia? Carregava o cenário E às vezes dava uns lags Então é o seguinte Eu tenho que... Eu tenho não, né? Na verdade, se for colocar Os botes também vão ter Não tem como você tirar A não ser que você Coloque padrão Mas se você colocar padrão Você vai dirigir Com a carga Que vem original do jogo Então Não tem muita graça Legal você botar aquela skin bacana E rodar o trecho Mas Vamos lá Uma outra coisa também Que aconteceu Comprei o joystick Para poder, né? Jogar no joystick Tive um pequeno problema Tive que desinstalar o jogo Significa dizer então Que o que eu tinha Eu perdi Exceto Esses caminhões aqui Porque eu comprei eles no cartão Então você não perde Agora O iviacão Que eu tinha Eu perdi Vou ter que Digamos Remar novamente Para poder adquiri-lo Mas está valendo Eu comprei Foi uma caixinha de som Para ver se Pelo menos A sonoridade Melhora um pouco Ouvindo assim E jogando Ouvindo ela Está um som muito bom Vou ter que saber Depois na gravação Como é que vai ficar Eu queria tentar Ao máximo Deixar uma qualidade Do jogo Melhor possível Do jogo Tchau, tchau. Vamos ver se eu compro uma caixa maior depois. Então eu voltei a jogar no tradicional, sem joystick. Então eu voltei. Vamos ver se eu compro uma caixa maior. Eu sempre erro. Dessa vez eu acertei. Vamos ver se eu compro uma caixa maior. Vamos aproveitar aqui. Vamos mostrar aqui. Essa combinação muito bonita que o Kivo Cardoso fez. Bacana, hein? Vamos ver se eu compro uma caixa maior. 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 Isso não é bug do jogo. Tanto é aqui, ó. Vamos ver se eu compro uma caixa maior. Não, desculpa. Não é isso não. Vamos ver se eu compro uma caixa maior. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.